Ei, só um, dois, três, quatro, opa! Alô, rapaziada! Fudeu, hein? Fudeu! Pra quem tava esperando, podcast 007 do DJ LC do TB, Pique Jamie Chota! Como é que é? Pique Jamie Chota, mano. Pique... Pique Jamie Chota! E olha só, rapaziada, lembrando pra geral Que dia 14 tem LC Faz o Baile, lá no Cenário Hall E junto comigo tem meus parceiros MC Tinaldo, MC Nael, MC Lone e MC Duque E pela primeira vez no estado, meus parceiros colocando o melhor pique do rap A banda Central ZN, valeu? E pra quem quiser contratar, é só ligar 995178401 Falar com o meu mano Kaique Brau E pra quem quiser ficar ligado nos lançamentos, nos trabalhos É só seguir aí nas redes sociais Que vão estar disponíveis na capa do YouTube E na capa do SoundCloud, valeu? Na moral, na moral, viado O que, mano? Pô, mano, meu telefone não para, véi Tô da hora, nega aqui enchendo o saco, véi Tipo, como? Eu penso que é contratante, mas não é só sua, viado O que eu vou fazer com essa porra? Pô, viado, na moral, não dá Mano, meu telefone não para, viado Essa ação sua suga muito, mano Se liga nisso aqui O que que tá acontecendo, mano? Não, viado, não Tô da hora, mano Tô da hora Mano, olha só É várias mandando um monte de mensagem achando que o número é seu Pô, mano, bagulho de trabalho, viado Não, não, não Na moral, na moral Se liga inicial de que aquela maluca lá do Rio mandou Cala aí, coloca aí, vamos ver E aí, ô, mendiga Esse aqui é o podcast 007 Do DJ LC do TB Pick Jam Xota Só pra xereca É TN Martins, porra Outro papo e muita música Atenção nesse moleque LC do TB Tá lançando o podcast Tá tipo James Bond É zero É zero É zero É zero É zero E aí, ô, mendiga Esse aqui é o podcast 007 Do DJ LC do TB Pick Jam Xota Só pra xereca Aquilo É TN Martins, porra Nota Xota 007 pra mídia LC lançou Quer botar a pista no Twitter Lançou no Instagram Já era O Brasil todo compartilhou O Brasil todo compartilhou E alguns até copiou Né, mano? Mas tá suave Esse é o James Chota 0007 A mulher que não for dançar Vai ficar um ano sem transar Vai mulher, vai mulher No Paraná, no Paraná Vai começar o podcast 007 Do DJ LC do TB É o podcast 007 Vem LC e me mexe, mexe, mexe Vocês vão escutar o podcast 007 Do DJ mais gostoso do Espírito Santo DJ LC do TB Não, 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 não Acredito que você que é hipótico É gracinha uma hora dessa Quero ver segurar essa porra Descendo o Yago Souza Eu sempre quis dividir E eu calo pra você O brabo da putaria É LC do TB O que faz você sentar O que faz você gemer O que faz você quicar O cara que te dá pra ver Que quando tocar num baile Bota pra fuder E, 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 e LC do TB E, 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 e LC do TB O que te come e some E tu nunca mais vê E, 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 e LC do TB E, 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 e LC do TB O que te come e some E tu nunca mais vê Papirão é aqui de vitória LC lançou uma nova Cai pra treta da LC Só quer ficar de marola Senta, senta na piroca Senta, senta na piroca Da buceta pra LC Que amanhã tu tá famosa Senta, senta na piroca Da buceta por nael Que amanhã tu tá famosa Senta, senta na piroca Senta, senta na piroca Da buceta pra LC Que amanhã tu tá famosa Parou que eu tava achar com medo Ela disse que essa não é safadinha Eu falei que eu tô de fim Que eu vou te dar nas aulinha Eu falei que eu tô de fim Que eu vou te dar nas aulinha Se tu brotar Se tu brotar Vou te comer todinha Se tu brotar Se tu brotar Vou te comer todinha Aprendi com o LC A escangalha xerequinha Se tu brotar Se tu brotar Vou te comer todinha Se tu brotar Se tu brotar Vou te comer todinha Aprendi com o meu pai A escangalha xerequinha Aprendi com o meu pai A escangalha xerequinha Toda madruga Ela deve me liga Toda madruga Ela fica sapada Toda madruga Ela brota Trapeta pronta pra dar uma sentada LC do TB, que não quer saber de nada Fica de quatro, empina a puta Que os menores vai dar uma sarrada Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada LC do TB, te dá sequência de pentada Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada O MC Rodin, te dá sequência de pentada Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada MC do TV, te dá sequência de pentada Vão a pirocada, vão a pirocada, vão a pirocada, vão a pirocada O MC Rodinho, te dá sequência de pentada Era domingo de tarde, eu tava muito chato Fui ver o jogo do merdão na casa, com a vizinha ao lado Tentei no sofá dela, o jogo tava rolando Acabou o primeiro tempo, ela veio se aproximando O guerreiro, partiu pra ataque, saiu com a bola Correndo, ela agachou e comemorou o gol do segundo tempo Ai, 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 ô violento Ganhei o boquete vendo o jogo do Farnem Ai, 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 ô violento Ganhei o boquete vendo o jogo do Farnem Ai, 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 é de feita violenta Botou elas pra mamar vendo o jogo do Farnem Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, novinho, vai ter que mamar Ai, 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 ô violento Ganhei o boquete vendo o jogo do Farnem Ai, 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 ô violento Ganhei o boquete vendo o jogo do Farnem Ganhei o boquete vendo o Farnem Ganhei o bico e sua safada Conjito vai perder a linha Então vem futeu com o palco Conjito vai perder a linha Então vem futeu com o palco Vem moleque é perder a linha Vai, pisca, serequinha Vai, pisca, serequinha Vai, pisca, serequinha Vai sentar no PLC Ficando devagarzinho Ficando, dicando, dicando devagarzinho Toma, toma, na buceta Toma, toma, no cozinho Vai sentando pra lc, ficando devagarzinho Vai, pisca a serequinha, pisca, pisca a serequinha 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 Eu chegava no mãe dela doido pra transar Nenhuma patricinha queria me dar Eu chegava sarrando e elas saiam fora Só deixava sarrar quem tava de pistola Aí um dia o patrão me provocou Eu desci pra pista e falei demorou Dei um jeito pra não ficar sozinho Agora eu tenho vários contadinhos Sabe por que, GLC? Agora eu sou vapor Transo com várias, não tem mais caô Várias novinhas me chamam de amor É todo dia uma no meu setor Agora eu sou vapor Transo com várias, não tem mais caô Várias novinhas me chamam de amor É todo dia uma no meu setor Só falta tirar a calcinha quando vê o menor da boca Só os trajadinhos, só os moleque, vida louca Que tá de glotada, que tá de farpe A novinha já bota no bale, já vem dolejada pro topo com o bate Bate, 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 bate Oi, bate essa xereca no menor da atividade Bate, 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 bate Na vitrine tá vapor, você fica à vontade Bate, 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 bate Quer o pente de caracol, desce na suavidade Bate, 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 bate O L.C. quer do TV, que tira as dobs de tarde No birimbo, no palo da xereaca, moleque Eu sei que é demais, fica doidinha toda e se fanda jogando Pra frente e pra trás, com essas novinha aqui do trem Na onda do bordo, ela pede mais, se envolveu pra me ser a igreja Ainda chama ele de papai, ela senta, eu falo não quero mais Ela aqui, eu falo não quero mais, ela senta aqui, ela aqui, ela senta Ela aqui, ela senta, vai mulher, ela se deveu de quatro Falando eu quero mais, se deveu por cima, falando eu quero mais Ela se envolveu pra me ser do TV, ainda chama ele de papai Rua de papai, rua de papai, rua de papai A filha dela me deu, a coroa ficou puta Ele só fica puta, ele só fica puta Senão eu vou falar que ela dá cu e ainda choca Ele só fica puta, ele só fica puta Senão eu vou falar que ela dá cu e ainda choca Hoje não vem pagar de santinha que nós só chamamos tua amiga Tu veio de entrometida, ainda não quer dar pros cria Escuta aqui meu bem, escuta aqui meu bem Amiga de piranha é piranha também Amiga de piranha é piranha também Sua amiga vem dar pros cria, tu vai ter que dar também Amiga de piranha é piranha também Amiga de piranha é piranha também Pode ir pro DJLC, com o DJLC do trem, vai vai Amiga de piranha é piranha também Vai sentando, vai ficando que eu te faço essa proposta Moça roça, moça roça Senta pra ele ser o terror de vitória Roça roça, roça 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 Senta pra ele ser o terror de vitória É putaria, sacanagem Ô mulher tu vai no pau É o DJLC, o famoso lobo mal A putaria rola solta, DJ de madrugada Hoje tu fode a xereca com o LC do trem bala Vai mulher mexe a tabaca Vai mulher mexe a tabaca Joga essa buceta forte na PT cromada Vai mulher mexe a tabaca Vai mulher mexe a tabaca Joga essa buceta forte na PT cromada Ela quer tirar foto no Face com o fuzil com o meu menhota Ela quer esbanjar malote e quer ficar de marola Ela quer tirar foto no Face com o fuzil com o meu menhota Ela quer esbanjar meu malote e quer ficar de marola Bibi perigosa Bibi perigosa Quer sentar pro LC e quer portar minha pistola Bibi perigosa Bibi perigosa Quer sentar pro LC e quer portar minha pistola Fique seu bonde da maravilha Essa novinha se solta Solta, prende, prende e quica Vai no chão, faz soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca No cetinha na piroca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Toca, soca, 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 no incertinho na piroca Esse é o pique dos que os moleques carfajeste O mulher, vou te fuder, ouvindo o podcast 007 Abre as pernas que nois mete, que nois mete, mete Abre as pernas que nois mete, que nois mete, que nois mete Abre as pernas que nóis mete, que nóis mete, que nóis mete Ô mulher, vou te fuder, ouvindo o podcast 007 Ela brotou com as amigas e não sabe que eu sou capaz Duas novas até que vai, três, já é demais Então vai chamar mais uma, com ele cê te satisfaz Quatro mulheres, quatro paredes, olha que coisa maluca Eu não quero saber de nada, eu só quero sacar nessa filha da puta Ô NC, virou disputa Ô NC, virou disputa Uma senta, outra quica, outra bate, outra chupa Ô NC, virou disputa Ô NC, virou disputa Uma senta, outra quica, outra bate, outra chupa Eu não quero saber de nada, eu só quero sacar essa filha da puta Ela foi pior que no trem bala, se envolveu com o LC Ah, ah, e pode crer Ah, ah, e pode crer Tu bebe, tu fuma, tu fuma, tu fode com o DJ LC Ah, ah, e pode crer Ah, ah, e pode crer Tu bebe, tu fuma, tu fuma, tu fode com o DJ LC E pina o botão daquele jeito que no final da noite tu dá patrão Esse é o DJ LC O pai da facção E pina o botão daquele jeito que no final da noite tu dá patrão Tu dá tudo denumerante O pai da facção A et düşão pra essas coisas tem que tá pra ajudar Quando tu traz tua fiel E ela vem te esculchar Falando que tá bolada Falando que eu não pego Falando que eu chego a sou Acho que o futuro ficou perto Ela nem me dá uma chance de poder me explicar Que eu deixei o telefone pra mim Que tava lá Quem comeu essa mina Não fui eu, quem comeu essa menina Foi um amigo meu, quem comeu essa mina Não fui eu, pergunto o L.C. Foi ele quem comeu, quem comeu essa mina Não fui eu, quem comeu essa menina Foi um amigo meu, quem comeu essa mina Não fui eu, não conhece o L.C. É um velho amigo meu L.C. Professor da Putaria L.C. Professor da Putaria Vai fazer uma exposição do pau na sua xerefim L.C. Professor da Putaria L.C. Professor da Putaria Vai fazer uma exposição do pau na sua xerefim Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda perda Eu vou pra ir pro general, tá de noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Eu pergunto, você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Sua cena você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louco é na ginação E garoto putão, que louco é na ginação Vai fazer uma exposição do pau na ginação É um velho com L.C. Tu vai te fuder na onda Toma, 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 toma aqui, toma piroca na onda Toma sua safadinha, toma sua sem vergonha Toma sua safadinha, toma sua sem vergonha Toma, 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 toma aqui, toma piroca na onda Toma, 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 toma aqui, toma piroca na onda E aí, Amanda, como é que cê tá? Como é que cê tá? E aí, Carol, como é que cê tá? Como é que cê tá? E aí, Francine, como é que cê tá? Como é que cê tá? Mó tempo que eu não broto pra poder te machucar E aí, Aline, como é que cê tá? Como é que cê tá? E aí, Carol, como é que cê tá? Como é que cê tá? Mó tempo que eu não broto pra poder te machucar Eu vou brotar, vou brotar, vou botar tu pra mamar Fome de trita, mendigo, na fachota vai picar Eu vou brotar, vou brotar, vou brotar pra te machucar Fome de trita, mendigo, na fachota e aplica Hoje tu vem preparada, L.C. tá galudão Hoje tu vem preparada, L.C. tá galudão Tu já vem se preparar, e você vai tomar sequência de rajadão Não não para não, não não para não, não é só fazer chova cheio de tesão Não não para não, não não para não, não não para não, não não para não Eu sou feio mesmo, mas eu só ando traz a fim O Correio e o velho ditado, os buritinho tão virando viadinho Na orelha tá o balão, na cintura tá o ratinho Ele senta destacado, mas só fica de cantinho Tá traja, tá trajadinho, tá traja, tá trajadinho Tá de blusa importado, cordão de ouro de mim Tá traja, tá trajadinho, tá traja, tá trajadinho Enquanto ele for na balão, os outros no mavelim Tá traja, tá trajadinho, tá traja, tá trajadinho Quando eu passar no prato, as piranhas tá atrás de mim É no pedido, joga, joga, L.C. manda pra tu No pedido, joga, joga, e Vitória manda pra tu E joga, 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 checa no piro Joga, 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 checa no piro E joga, 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 checa no piro Joga, 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 checa no piro Malandra paga de santa, mas é mó vida louca O fetiche da piranha dá pro cara da boca O marido rodou, mas a safada tá solta O marido rodou, mas a safada tá solta Sexta, sábado e domingo é dia dela vacilar Sabe por que, LC? Olha só, hein? Vou falar O marido tá preso e ela não quer respeitar O marido tá preso e ela não quer respeitar O cara tá condenado e a chota dela de alvará Vem! O marido tá preso e ela não quer respeitar O marido tá preso e ela não quer respeitar O cara tá condenado e a chota dela de alvará O cara tá condenado e a chota dela de alvará Isso tá no pôr de pé, tipo meu mano, LC Tu vai sentar na pioca, hoje tu vai se envolver A chacoalha da charela e hoje tu vai sentar Devagar, devagar, devadi, devagar Desce, desce na pioca é hoje Que tu vai gozar Devagar, devagar, devadi, devagar Desce, desce na pioca é hoje Que tu vai gozar Tu olha pra essa mina, tu não dá nada Mas ela já faz amor E na sinistra, pronta pra filme pornô O irmão tá na minha base, o LC já confirmou Tá com a xerequinha larga, nós só quer seu pôr Vem pra vem fazer amor, vem, vem transar com o pôr Vem pra vem fazer amor, vem fazer vídeo pornô Vem pra vem fazer amor, vem, vem transar com o pôr Tu tá com a xerequinha larga, LC só quer pôr Você tá com o pôr Chamando de amor Você tá com o pôr Chamando de amor Vem pra base, o LC é claro que deu pra Você tá com o pôr Chamando de amor Você tá com o pôr Tava eu pago, mandela, quando a princesa voltou Essa não é da favela, foi o quando ela chegou Nessa velhinha, o vizinha, no inferno, logo ficou Colei no vídeo dela pra um rolê, convoquei Ela trepou na palqueira, então eu acerei Me perguntou o que eu era, então eu me apresentei Eu sou criador, problema aí Não vou te iludir Artista da pista, guerreiro de fé em cena Certo pelo certo, eu que sou o trem aqui Eu sou criador, problema aí Não vou te iludir Artista da pista, guerreiro de fé em cena Certo pelo certo, nós que é o trem aqui Quando ela fica na onda, tem que ver o calabaz Quando ela fica na onda, tem que ver o calabaz Jogador, 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 jogador Vai piiroia cai, erbolando, vai Trava xereca, você vê se joga Tá com o ese solo, pica no pão Trava xereca, você vê se joga Tá com o ese solo, pica no pão O L.C. que tá tocando pra mulher que se jogar Joga, sereca, sereca, pua Joga, sereca, sereca, pua O neguinho que tá cantando pra menina se empolgar Joga, sereca, sereca, pua Joga, sereca, sereca, pua Joga, sereca, sereca, pua Joga, sereca, sereca, pua Boa já posição pra mim E eu é que vou fudê Pelas, 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 Pelas Joga, sereca, pua Quando eu fico de patre De patre, de patre, patre Patre, patre, patre Pato o empurrar papiro Tu goessa, pua Tu goessa, pua Quando eu fico de patre Tu empurrar papiro L.C. tá tomando Salve de vitórias L.C. tá tomando Salve de vitórias Ei, babu seta, e se mata né pirô Ei, babu seta, e se mata né pirô Tu gosta de um baixa, tu gosta de um baixa Quando eu fico de pátria tu é um rapapiro Tu gosta de um baixa, tu gosta de um baixa Quando eu fico de pátria tu é um rapapiro Tá sentando pra geral, na minha vez que ela mora a LC, só cara de bobo Mas vou logo te alertar, geral sabe sua fama Que que ela é, LC? Que que ela é? Que que ela é? Fala! Fala! Tá maluco, sai fora, meu irmão Piranha, 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 piranha Vem, viranha, venha Vem, viranha, venha Vem viranha, venha E hoje eu vou fuder contigo e com tua amiga também Vem piranha venha, vem piranha venha Vem piranha venha, e hoje eu vou fuder contigo e com tua amiga também Tá sentando pra geral, na minha vez que a namora é ele ser só cara de boa Mas vou logo te alertar, geral sabe sua fama Quem que ela é, MC? Quem que ela é? Fala! Fala! Tá maluco, sai fora, meu irmão Piranha, 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 piranha Piranha, 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 piranha Piranha Piranha, 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 piranha Mãe piranha, piranha, piranha Mãe piranha vem, vem piranha vem Mãe piranha vem, que hoje eu vou poder contigo e com tua amiga também Mãe piranha vem, que hoje eu vou poder contigo e com tua amiga também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto